Olá, boa noite. O TN já começou. Vamos então aos destaques de hoje. Confusão no trânsito. Motorista sai do carro, vai tirar satisfação com o pedestre e ainda agride o jovem. O condutor é o mesmo que se envolveu em uma ocorrência policial na serra. Depois de um acidente de trânsito, a filha levou um tapa no rosto. A bofetada foi dada por um policial militar. Insegurança em Jardim América, Cariacica. Moradores reclamam da bandidagem e câmeras flagram mais um furto no bairro. A mini-reforma trabalhista. Aprovada a MP que libera o trabalho aos domingos e ponto só em hora extra. Todos os detalhes agora no TN2. O TN começa falando de intolerância no trânsito. Câmeras flagraram uma agressão de um motorista a um pedestre que atravessava na faixa. A vítima foi xingada e depois apanhou com um cabo de guarda-chuva. Na imagem, o pedestre aparece iniciando a travessia na faixa quando o carro avança e para na frente do rapaz. O condutor desce do veículo e começa a falar algo, mas o pedestre prefere seguir caminhando. O motorista decide pegar um objeto e parte para cima do jovem. O pedestre se afasta. Após uma discussão, ambos vão embora do local. A vítima conta que foi surpreendida pelo condutor, que por pouco não colidiu com ele. A surpresa foi ainda maior pela reação do motorista. Ele saiu do carro muito exaltado, me xingando, bem nervoso. E aí eu falei com ele, falei assim, ó, desculpa, mas não tem semáforo, né? A prioridade é do pedestre e tudo mais. O rapaz voltou para dentro do carro e aí eu achei que já tinha sido só um desentendimento e já ia se resolver. E aí quando eu olhei para trás, eu vi que ele estava vindo na minha direção com... Eu não sei descrever o que que era. Parecia um porrete, era uma coisa preta, grossa, meio que abria assim o tamanho. E era bem pesado, porque ele me agrediu, ele me bateu, né, com o porrete. E aí me fez a marca, né, no meu braço e aí eu fiquei sem entender, eu fiquei total sem reação com ele. O fato aconteceu bem aqui nessa faixa de pedestres no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O local é muito bem sinalizado, tanto para pedestres quanto para motociclistas, motoristas e ciclistas. No local, segundo a população, não é comum atrito entre pedestres e motoristas. A vítima pretende levar o caso adiante. Minha única reação ali, na hora, foi de, cara, preciso pegar essa placa para levar depois para a polícia, né. E aí eu tirei uma... peguei meu celular, né, que era de fácil acesso, e tirei uma foto. Fui até a polícia civil, fiz o boletim, encaminharam para o IML para fazer exame de corpo de delito. Fiz o exame de corpo de delito, tenho documentação, tudo certinho. O episódio de intolerância aconteceu na semana passada. Faltou tolerância nas pessoas, né, no trânsito, paciência. Foi, para mim, inexplicável. Eu não estava errado ali na situação, entendeu? Eu, pelo menos, ao meu ver, entendeu? Eu estava na faixa, num lugar onde não tinha sinal, sabe? Não ofendi ninguém, não xinguei ninguém, não destratei ninguém. Acho que nada justifica a agressão, nem nada do tipo. Bom, o condutor do veículo, o Dorico Coelho, disse que o pedestre se lançou na frente do carro dele e que, ao conversar, foi xingado. Assim, pegou o cabo de guarda-chuvas para dispersar o rapaz, mas que não se lembra de ter agredido o pedestre a ponto de provocar hematomas. O Dorico afirma que já procurou um advogado. A Polícia Civil informou que o caso foi tipificado como lesão corporal. O acusado já foi intimado e depôs na Delegacia de Jardim Camboria, em Vitória. O caso segue sob investigação. Pois é, esse mesmo motorista também está envolvido num caso que gerou muita repercussão no ano passado. Ele é pai de uma adolescente de 14 anos que levou um tapa no rosto de um sargento da Polícia Militar. Inclusive, hoje, a pedido do Ministério Público, parte dessa história foi reconstituída na Delegacia. A reconstituição foi a portas fechadas. Esse foi um pedido do Ministério Público à Polícia Civil. Lá dentro, acontecia a apuração de uma denúncia feita pelo pai de uma adolescente de 14 anos, agredida por um policial durante uma ocorrência na serra. Vamos relembrar esse caso que aconteceu em setembro do ano passado. O vídeo mostra um policial dando um tapa no rosto da adolescente. Tudo isso aconteceu logo depois de uma discussão no trânsito. O carro onde pai e filha estavam bateu no veículo de um sargento da PM de 50 anos na Avenida Norte Sul. Os homens brigaram e, ao interferir, a menina levou uma bofetada. Após a confusão, o caso foi parar na delegacia. Enquanto estava no local, Odorico alegou ter sido maltratado. Disse que foi algemado na frente da filha e que ela passou horas sem água e sem comida em local inadequado. Ele denunciou a situação ao Ministério Público, que pediu novas diligências. Por isso, a reconstituição do caso. Com a reconstituição, o Ministério Público quer entender como foi o atendimento de Odorico e da filha dele aqui no DPJ no dia do acontecimento. A vítima alega que houve abuso de autoridade. O procedimento durou cerca de duas horas. Odorico e a filha saíram sem falar com a imprensa. Logo depois da briga, o policial Isaías Segades de Souza foi afastado das ruas e colocado em atividades administrativas. Em relação ao inquérito do sargento, a PM concluiu que houve transgressão à disciplina e esse inquérito foi encaminhado à justiça. Agora veja imagens de um roubo nada discreto no bairro Mata da Praia, em Vitória. O ladrão sai da casa carregando uma televisão grande enrolada num pano. Depois sai outro bandido com mais uma TV grande, também coberta. Além das TVs, repare que os bandidos carregam mochilas com joias, relógios e notebook. Um prejuízo estimado em 30 mil reais. Os ladrões saem tranquilamente pela rua, apoiam os objetos na calçada e aguardam a chegada de um terceiro comparsa que está no veículo. Eles colocam os produtos roubados no carro e fogem. O caso aconteceu em pleno domingo, dia dos pais, quando a vítima havia saído de casa para almoçar. A polícia militar disse que foi acionada assim que o proprietário chegou e percebeu o furto. Foram feitas buscas, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso está sendo investigado pela polícia civil. E o flagrante de mais um furto no bairro Jardim América, em Cariacica. Moradores reclamam do aumento da criminalidade na região. As câmeras de vídeo monitoramento dessa igreja, que fica no bairro Jardim América, em Cariacica, flagraram a ação do suspeito, este de camisa listrada. O homem chega de moto e estaciona em cima da calçada. Desce do veículo e a pé segue em direção a um caminhão que está parado bem próximo. Ele solta as baterias. Em seguida, sobe novamente na moto e para ao lado do caminhão. É neste momento que ele furta as baterias e sai tranquilamente com as duas. O Marcos trabalha bem em frente ao local onde aconteceu o furto. Ele viu a ação, mas não acreditou que poderia ser um crime. Eu achava que o rapaz estava tirando a bateria do caminhão do garoto aqui e estava removendo ela para trocar. Só que o rapaz estava furtando a bateria. O dono do caminhão é este homem que prefere não ser identificado. Acostumado com a insegurança do bairro, ele afirma que já chegou a ficar acordado vigiando o caminhão quando chegava de viagem na madrugada. Estava almoçando, minha esposa foi no supermercado comprar algumas coisas, comprar ração para cachorro e ela voltou correndo e me avisou. Manel, acho que mexeu nas baterias do caminhão. Eu desci correndo, quando eu cheguei, soltava o buraco e levava as baterias do caminhão. O caminhoneiro não aguenta mais tantos crimes em Jardim América. O incidente com o caminhão dele é só mais um, entre tantos roubos e assaltos que acontecem todos os dias. Aqui está direto, eles ficam passando de moto, ficam vigiando. Tem outro rapaz que estacionou a carreta aqui também. Eles quebraram o vidro, roubaram o tacó, foram limpar o caminhão do cara por dentro. Roubo de moto, roubo de celular, pegam as pessoas na rua aqui, tomam a bolsa. Pegaram o rapaz desse de moto aqui, enquadraram o cara de moto, levaram a moto do cara. Me pegaram esse giro no meio da rua aqui, fizeram quase ficar pelado, mas eu não tinha nada. Quem também já sofreu com a ação de criminosos foi o seu João. Ele mora no bairro há anos e teve uma surpresa super desagradável ao chegar da igreja no último domingo. Tinham levado a bicicleta dele. Pularam por cima do muro e saíram por cima do muro. Não foi uma pessoa só. Deve ser duas pessoas. Vira o cara até pedalar, mas não sabia qual é. Moradores e comerciantes afirmam que a polícia militar faz rondas constantes aqui pelo bairro. O problema é que a criminalidade é tanta que nem com a presença da PM eles se sentem seguros. O policiamento tem. Eles passam aqui na porta, eles dão apoio, tudo certinho. Mas é a bandedagem que é muita. Até nos nossos telejornais essa situação é recorrente. Estivemos aqui no bairro há dois meses, quando criminosos arrombaram o Banesfácio e entraram pelo buraco do ar-condicionado. Na mesma ocasião, conversamos com comerciantes do bairro que estavam assustados com a constante ação da criminalidade. A América está demais, está tendo assalto demais. Roubo, furto, assalto é direto, direto. Bom, a PM disse que faz operações, abordagens e cercos táticos em vários pontos do bairro Jardim América, em Cariacica. E pede para a população ligar para o 190 e acionar a polícia em caso de flagrante delito. Dois ônibus ficaram completamente destruídos pelo fogo em Marataízes, no sul do estado. Os ônibus pertencem à prefeitura de Marataízes e estavam estacionados no pátio de uma empresa particular de limpeza urbana, no centro da cidade. Os veículos eram utilizados para transportar trabalhadores. Não há informações de como o incêndio começou, mas os veículos ficaram totalmente queimados. As chamas também destruíram o portão de um terreno. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e teve que usar um caminhão-pipa para combater o fogo. Ninguém ficou ferido. A perícia, que vai apontar as causas do incêndio, já foi solicitada e fica pronta em 30 dias. A gente vai para um rápido intervalo na volta corrida pela vacina nos postos de saúde. É a imunização contra o sarampo após o primeiro caso confirmado aqui no estado. Agora você vê imagens ao vivo do trânsito na reta do aeroporto. A gente volta logo, logo. Foram presos pela polícia integrantes de uma quadrilha que, para dominar o tráfico de drogas em Central Carapina, na Serra, promoviam intensos tiroteios nas ruas. No último mês, eles foram responsáveis por balear sete pessoas, inclusive inocentes. É a gangue da favelinha que agora está na cadeia. Lucas Pacheco da Silva, de 19 anos, Maxwell Silva Januário, de 21, e o menor, de 15, são suspeitos de envolvimento em dois ataques em Central Carapina, na Serra, no mês passado. Sete pessoas foram baleadas. O primeiro ataque aconteceu no dia 20. Quatro pessoas foram baleadas. Elas estavam organizando uma festa julina, quando os bandidos chegaram atirando. No dia 20, os indivíduos abordam de um veículo, chegaram num local em que estavam várias pessoas, pararam o veículo e efetuaram vários disparos de arma de fogo em dois indivíduos que se encontravam no local, que eram os alvos pretendidos deles. Eles acertaram não só esses indivíduos, como também duas pessoas inocentes. Uma criança de cinco anos e a mãe dela que tentou proteger ela e acabou sendo avejada. No dia 28, os mesmos criminosos agiram novamente. Colocaram terror na comunidade. Um idoso que não tinha nada a ver com a situação foi atingido. Os mesmos indivíduos também abordam de um veículo, foram em um bar procurarem algum indivíduo envolvido com o tráfico de drogas, não localizaram e quando saíam do bar, encontraram um indivíduo na rua com uma filha de dois anos, pegaram esse indivíduo pelo braço, tentaram conduzir ele para dentro do veículo, porém ele se desvencilhou, saiu correndo, efetuaram vários disparos pelas costas desse indivíduo que corria e também acertando duas pessoas inocentes. De acordo com informações da polícia civil, o grupo agia sempre da mesma forma. Eles roubavam o carro e escolhiam um ponto para o ataque. Quando chegavam no local, eles atiravam para todos os lados. Os atiradores agiram com muita frieza e covardia na região, tudo em busca de dominar o tráfico de drogas no bairro. O número de operações em Central Carapina aumentou desde 2017. Integrantes das gangues da favelinha e da vala já foram presos. O delegado acredita na diminuição no índice de criminalidade na comunidade. Central Carapina, em 2017, foi o bairro que mais matou no Espírito Santo, com 21 homicídios. Nós elucidamos os 21 homicídios, prendemos 46 homicídios. Essa redução e diminuição da sensação de impunidade fizeram com que em 2018 ocorressem apenas 5 homicídios no bairro. Todos foram elucidados e esse ano até agora ocorreram 3 homicídios no bairro. O assunto agora é imunização. O primeiro caso de sarampo confirmado no Estado fez aumentar a procura pela vacina nos postos de saúde. Como o caso aconteceu em Cariacica, a unidade de Itaquari foi a mais movimentada. A orientação é que sejam imunizadas pessoas de 1 a 49 anos de idade. O primeiro da fila era Jackson. Ele perdeu o cartão de vacinas e teve que tomar várias, principalmente contra o sarampo. Correr logo, né, pra tomar a vacina, pra imunizar logo, porque é perigoso, né? A Nayara tomou a segunda dose da vacina contra o sarampo e aproveitou também para imunizar o filho. A quarta-feira começou com choro, mas de proteção. O sarampo já estava chegando no Espírito Santo. Aí eu fiquei preocupado e vim imunizar. O município de Cariacica está em estado de alerta. O primeiro caso de sarampo no Estado foi confirmado aqui, mais precisamente no bairro Nova Rosa da Penha 1. Uma jovem de 19 anos contraiu a doença durante uma viagem que ela fez a São Paulo no mês passado. Quando voltou pra casa, começou a passar mal. Ela teve febre alta e manchas vermelhas por todo o corpo. A jovem não quis falar com a reportagem. Todas as pessoas que a moradora teve contato tomaram a vacina contra a doença. Vigilância epidemiológica, ela imediatamente, até 72 horas, ela realiza o bloqueio vacinal. Assim como foi com esse caso confirmado. A gente teve a notificação dia 29, dia 30 a gente já estava com as ações de bloqueio. Diante do primeiro caso confirmado, a Secretaria de Saúde intensificou ainda mais a imunização no município. Como Cariacica, a partir de agora, tem um caso confirmado de sarampo, nós temos um cenário de alerta. Então, a partir de agora, a nossa faixa etária, ela muda. É de seis meses a 49 anos. A Vitória trouxe a filha de seis meses para tomar a vacina. Ficou sabendo do caso de sarampo e não pensou duas vezes. Uma confirmação, né? Uma menina que teve, né? Que veio de São Paulo para cá. Fiquei bastante preocupada. Bom, em Cariacica, segundo a Prefeitura, a vacina está sendo aplicada nas unidades de saúde de sete e meia da manhã às três e meia da tarde. O público-alvo são pessoas de um a vinte e nove anos que devem receber duas doses. Quem tem de 30 a 49 anos recebe apenas uma dose da vacina. A seguir, a gente vai falar da medida provisória que libera o trabalho aos domingos. E ponto, só em hora extra, viu? Agora você vê imagens na enseada do Suá, o trânsito, como é que está por lá. A gente volta em instante, viu? Agora a gente fala da aprovação da medida provisória, chamada de MP da Liberdade Econômica. Uma espécie de mini-reforma trabalhista que libera o trabalho aos domingos e ponto, só em hora extra. A Câmara aprovou nesta terça-feira, por 345 votos a 76, a medida provisória da reforma trabalhista, chamada de Liberdade Econômica. Entre os destaques está a permissão do trabalho aos domingos e feriados a todos os segmentos, sem a necessidade de autorização de sindicatos, acordos coletivos ou legislação complementar. Aos olhos do diretor da Federação do Comércio, isso vai fazer a economia girar mais rápido, dando mais liberdade para patrões e funcionários. Leis como esta, que não são absolutamente transformadoras, mas elas sinalizam claramente que o Estado deixou de ser o tutelador. Ele entende que a sociedade, que os empregados e os empregadores estão o suficiente maduros para, dentro dessa nova dinâmica da economia, se ajustarem nos melhores modelos que sejam bons para ambos. Isso é muito importante. Só lembrando que a medida provisória não obriga o trabalho aos domingos e feriados, mas dá a chance aos empregadores de decidirem se vão trabalhar ou não nesses dias, sem risco de multa. Agora, se o patrão exigir carga horária aos domingos e feriados, o empregado vai ter que trabalhar. Com isso, o funcionário passa a ter direito à remuneração do dia em dobro, ou seja, um adicional de 100% sobre o valor que recebe pelo dia de trabalho. As horas extras poderão ser computadas no registro de ponto. Depois da votação dos destaques, que mudam o texto, a medida provisória vai para o Senado. É necessária a aprovação até o dia 27 de agosto. Na verdade, eu entendo que a SMP vem complementar as reformas que já foram implantadas em 2017, para procurar efetivar aquilo que a lei prevê, que é uma maior liberdade entre o funcionário e o patrão no que diz respeito à discussão de direitos que estão estabelecidos na própria lei. O advogado acredita que os sindicatos não vão perder a força por conta das reformas. Eu tenho essa sensação, né, de uma nova, que o Brasil inaugura agora uma nova etapa de um sindicato mais sério, mais coeso e que realmente defenda os seus trabalhadores naquilo que lhe diz respeito de cada entidade. E eu acho que a sociedade brasileira, os trabalhadores e os empregadores já estão suficientemente maduros para conjuntamente estabelecerem as melhores formas, as melhores condições de trabalho sem a necessidade de o Estado ficar a todo momento controlando tudo. Bom, agora é esperar para ver se essa medida vai passar pelo Senado. E a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Para rever as reportagens ou o jornal completo, acesse o nosso portal de notícias, tribunaonline.com.br. Um abraço, ótima noite para você e fique agora com o SBT Brasil. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus